Música Há cerca de 16 anos deu início, foi desde 2005, do ano de 2005. Temos vindo a crescer, começou como uma loja pequenina, agora já tem outras proporções, já começou com poucos empregados, agora já somos mais. Temos vindo a crescer ao longo dos anos, no bom sentido. Exclusivamente takeaway, não tem restaurante. É sobretudo os grelhados, frangos, carnes entre costos, lombos, salsichas, etc. Já somos muito conhecidos, nomeadamente na nossa cidade, não é? E as pessoas têm, temos afluência, as pessoas gostam dos nossos produtos. E pronto, é razão também da casa que temos. A maioria são pessoas da cidade, obviamente, mas vêm pessoas da periferia da cidade, inclusive é das terras mais pequenas, quando vêm à cidade, já conhecem. E são clientes da mesma. A qualidade, o serviço, tudo, é um conjunto de fatores que fazem com que as coisas funcionem. não só a qualidade, como o atendimento, a higiene, tudo o que se passa aqui é feito com rigor, de forma a que o cliente possa ficar satisfeito, não é? E voltar, que é o que é importante.